Hoje a trompa aqui do baile te deixa apaixonada No rimbalo do MD, nós te deixa alvoreçada Tira essa roupa, sua filha da puta Hoje o GW te deixa em guisar Passa a porrada, você tá na guaca e rajada, essa puta safada Passa a porrada, você tá na guaca e rajada, essa puta safada Vai passa, vai passa, vai passa, vai passa Passa a porrada, você tá na guaca e rajada, essa puta safada Ela quer só prazer em dobro, a safada quer perigo Pede pra sentar por cima, pra gozar junto com ele Sem ter hora pra acabar, hoje eu te deixo toda prosa O salseiro começou, então vem sentar gostosa Então puta que pariu, vai puta que pariu Pode, pode, bucetinha criminosa Quica, quica, roça, roça Bica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa na piroca Pode, bucetinha criminosa, quica, quica, roça Bucetinha criminosa, pode, pode, papiranha Hoje a tropa aqui do baile te deixa apaixonada No embalo do MD, nós te deixa avoriçada Tira essa roupa, essa filha da puta Tira essa roupa, só filha da puta Tira essa roupa, só filha da puta Hoje o GW te deixa invcer Passa a porrada, você tá na guaca e rajada, essa puta safada Passa a porrada, você tá na guaca e rajada, essa puta safada Vai, passa, vai passa, passa, vai passa, vai pois Passa a porrada, você tá na guaca e rajada, essa puta safada É ela, quer só prazer em dobro A safada quer perigo Pede pra sentar por cima, pra gozar junto com ele Sem ter hora pra acabar, hoje eu te deixo toda prosa O salseiro começou, então vem sentar mais foz Então tá daqui pariu, vai, puta que pariu Pode, pode, bucetinha criminosa Quica, quica, roça, roça, bica, quica, roça Bucetinha criminosa na piroca